Mais um dos dias aqui sob quarentena, então mais uma vez a TMA vazia. Vamos fazer mais um voozinho aqui pra manter a máquina voando, né? Então hoje eu vou fazer um voo que eu nunca fiz, que só posso fazer exatamente porque a terminal tá muito vazia. Eu decolei de um dia aí, vou fazer um TGL em Viracopos, e de lá eu sigo pra Americana. Normalmente, não é muito normal ser autorizado um TGL em Viracopos. O Eco Eco Juliet, não é escuta? Não, é escuta, Eco Eco Juliet. Fique atento, eu tenho um trolega avançado próximo a Jarinu, com o rumo de Dom Pedro, tá na... Vai ingressar no corredor Eco, exatamente no sentido contrário do senhor, a 4.500 pés de altitude. Ciente, Eco Eco Juliet, vai ficar atento com a aeronave, o tráfego é um pano visual. O Papa Uniforme, Bravo, Delta Golf, não é escuta? Não, é escuta, Golf. Se a tenta, tem um Charlie 172 sobre Dom Pedro, com o destino a Junjai, a aeronave tá na mão contrária do senhor no corredor Eco, a 4.200 pés de altitude. Tá ciente, vai ficar atento ao tráfego, Bravo, Delta Golf. Então, tô na posição Dom Pedro pro portão Anianguera, em Viracopos. Tô cruzando 4.500 pés e descida pra 3.600, que é a altura máxima desse corredor. O portão Anianguera fica do lado leste de Viracopos. Então, eu entro por esse portão, é um portão obrigatório pra tráfego visual. e lá eu coordeno com a torre de Viracopos. Torre, o Papa Uniforme, Bravo, Delta Golf, no portão Anianguera. Papai Uniforme, Bravo, Delta Golf, bom dia. Ajuste 1.020, pista em uso em Campinas 1.5, visual. Repórter ingressando na perna base, pista 1.5. Reportará na perna base da 1.5, Bravo, Delta Golf. Tô me aproximando de Viracopos, tô passando pelo sul de Campinas, né? O centro de Campinas tá pra lá. Tô me aproximando pelo leste de Viracopos. Então, aí eu vou entrar à direita, e aí eu pego a perna base da 1.5. Azul 221.6, pronto, copia. Pronto, copia. Azul 221.6. Azul 221.6, autorizado Belém, nível de voo 350, decola da 1.5. Inicia o perfil, sobe via Bocas 2, Alfa. Após voo é direto o que deve, e após direto, limpo. Segue como, segue o plano de voo. Código transponder 4.1.5.6, São Paulo, em 1.3.2, decimal 1. Azul 221.6, autorizado Belém, nível 350, decola da 1.5, via Bocas 2, Alfa. O que deve, direto de Impu, rota do plano de voo. Aciona 4.1.5.6, controle 1.3.2, zona 1. 1.2.2.6, protejamento correto, São Paulo, puxo e acionamento. Vai chamar, obrigado. Ateno 3.600 pés, agora vou começar a descer um pouquinho, ateno 3.200, a pista está a 2.200. 1.5, bravo Delta Golf. Bravo Delta Golf, autorizado toque remedido, pichando 5, vento 1.00 graus, 0.3 nós. Torre, Azul 2216, solicita a instrução a liberdade. 2216, segue Mike, Limão Unidelta, me chama indo ponto, espera pronto. Mike, Limão Unidelta, vai reportar pronto, Azul 2216. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. PUSHBACK ENCIONAMENTO INNA BRAVO 4AZU 2...OITO NOITO 2.08, autorizado, Papa 3, chama em taxi Autorizado, para Papa 3, chama em taxi, 2.08, NOITO 1973, informe grava DLV, cargo em iniciar 06, final cruz do portal 1 AG, reportem na posição Se autorizado, solicita a curva direita para o portal o Bravo DLV Pode seguir então, curva direita, fronte no portão Zé Tuba, reporte passando naquela posição. Reportará no portão Zé Tuba, o bravo. Prontinho. Aí, mais uma posição cumprida, TGL em Viracopos. Então, vamos lá. Vamos lá. A pista é gigante. Vamos lá, ali na frente, em Dayatuba. Estou cruzando 3.300 pés. Agora eu estou me afastando pelo lado oeste de Viracopos. Vou sair pelo portão em Dayatuba. Aí eu viro à direita e vou para o norte, em direção americana. Todos os parâmetros de motor na faixa verde, excelente. Só 3.600 pés, que é a altitude máxima aqui do corredor do portão Zé Tuba. 110 milhas por hora. 2.700 RPM. Deixa o controle. E aí, mais uma coisa. E aí, mais uma coisa. E aí, mais uma coisa.